Eu conversei com uma fonte minha, aqui exatamente do Fortaleza, e eu perguntei, na verdade ele me fez uma pergunta que me acendeu um ar de atenção, ele, ô Vieira, verifica pra mim como é que tá a situação do Felipe e Jonathan, como assim bicho, peraí, vem cá, tá sabendo de alguma coisa, né, e assim, o que eu posso dizer pra vocês, né, o que ele passou, você acha que o Fortaleza vai tentar de novo? Ele diz, acredito que sim, então vamos aguardar o Felipe e Jonathan, né, inclusive saiu essa notícia recentemente que o Felipe e Jonathan teria recebido aí do Santos uma proposta pra renovação, eu vou até ficar surpreso se ele renovar, e se ele renovar eu vou acredito, né, que seja exatamente já visando a negociação.